Olá meu senhor, minha senhora, excelente final de tarde, bom começo de noite, a quinta-feira, dia 26 de dezembro de 2019, começa mais uma edição do novo Cidade Alerta. Aqui Lucas Ferraz ao vivo para todo o estado do Tocantins, junto com você nesse tete-a-tete. A informação levada ao ar com a credibilidade do Jeito Record, aonde você estiver que o Papai do Céu te acompanhe, te ilumine, te leve para casa em segurança, depois de mais um dia de trabalho. Eu entro na sua casa, entro no seu trabalho para te deixar em alerta e para trazer tudo o que é destaque no estado do Tocantins. Olha, me dá a primeira história do programa, porque no programa de hoje eu vou trazer para você uma história daquelas. Bandidos estavam dentro de um matagal, escondidos da polícia. Tá vendo esse carro prata aqui? Esse carro é roubado. Pelo menos quatro criminosos, adultos e um adolescente roubaram esse carro durante a madrugada. Quando o dia amanheceu, os bandidos foram até a Praia do Prata, em Palmas, Tocantins. Chegando lá, armados, eles planejavam fazer uma arrastão. Só que o plano deu errado. Eles bateram de frente com policiais e guardas municipais que estavam no local. E conseguiram frustrar a ação do banco. Correria, troca de tiros e bandidos embrenhados na mata. Na fuga, eles se esconderam justamente em meio à mata, em meio às ruas. E aí várias viaturas da polícia militar, BP Choque, GOK, Rotam e até o helicóptero da segurança pública foi na caçada dos bandidos. O pessoal da Guarda Municipal também ajudou nas buscas. Eu acompanhei passo a passo dessa grande operação. E vou trazer com exclusividade essa grande história. O Natal que você não viu, ainda hoje, aqui no nosso Cidade Alerta. Olha, já me dá a primeira história do Cidade Alerta. Coloca aqui pra mim na tela. Um homem foi ferido com golpes de foice. Esse homem aqui, ó. Esse homem foi parar no hospital depois de ser atingido por golpes de foice na cidade de Araguaína. O crime aconteceu em uma residência no setor Monte Sinai. Segundo testemunhas, a vítima teria entrado em discussão com o autor, o agressor, que se armou com uma foice e, acredite, partiu pra cima da vítima. Olha o momento que o rapaz estava sendo resgatado pelo SAMU. Você vai acompanhando o rapaz muito ferido no chão, os socorristas ali tentando ajudar. A história acaba de chegar de Araguaína, com exclusividade para o Cidade Alerta. O Abdon Barbosa, o nosso repórter Boca Quente, acaba de preparar essa história. Abdon, pau na máquina aqui no Cidade Alerta. Olha o ferrão.